Boa noite senhoras e senhores, aqui sou eu e são vocês, bem-vindos ao quarto episódio de Fallout 3, finalmente saindo do cofre, eu acho que agora sim nós vamos encontrar dificuldade, porque lá dentro tá um negócio mais ou menos né, tá no very hard, tá no very hard, mas tava muito tranquilo, eu acho que toda aquela tranquilidade vai por água abaixo, quando nós encontrarmos com o primeiro abiguinho aí do deserto, certeza pessoal, no New Vegas era assim, nesse também não deve ser diferente, e antes que vocês pensem, pô mas o que você tá fazendo, aí primeiras impressões ou não é, é, mas eu sempre me preocupo, pô mas qual seria a maneira correta de começar, vou perder alguma coisa se eu for jogando a ESO, Então vocês viram que eu tenho 9 pontos em inteligência, já apareceu inimigo no radar, isso vai nos possibilitar ganhar 20, quer dizer, 19 no momento, com 9 pontos, 19 pontos de habilidades, exatamente isso que vocês estão vendo, então tendo 9 de inteligência, toda vez que nós subirmos de nível, temos 19 pra investirmos aqui nas habilidades secundárias, vou chamar dessa forma, deixar em 45 armas pequenas, furtividade em 45, 45 é arrombamento, e vou deixar em armas pequenas aqui, E os outros 4, então 49, então, além disso, antes que eu me esqueça, vocês estão vendo que nós temos um bônus, e aí, ou eu escolho esse, ou eu coloco em aprendiz ligeiro, pra conseguir 10% a mais de XP, que a longo prazo não tem nem como se comparar, né, então, eu acho que é o melhor a se fazer por enquanto, além disso, são diversos avisos pessoal, Eu tô meio cabreiro, depois já apareceu a atenção, a merda é se ele me detectar, eu não sei quanto de dano eu confiro e quanto de dano ele confere, ainda mais no mais difícil, coloquei força e resistência no mínimo, eu tô meio preocupado. Essa edição que eu tô jogando aqui no PC, é a edição do ano, então ela tem todas as DLCs, e as DLCs, elas, puta, me detectou, eu não tiro nada do HP deles, dele no caso, As DLCs não tem tradução, então, quando vocês, vocês estão vendo, essas mensagens em inglês, porque elas são referentes à DLC, e as mensagens e a DLC não tem, eles não fizeram tradução, não pesquisei também, mas eu acredito que eles não fizeram, Então, esse é o motivo. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos logo no começo para Rivet City, onde lá nós iremos encontrar um bonequinho, se lembram do bonequinho que eu falei algumas vezes? Encontramos um lá, é, onde era o consultório do pai do nosso personagem, que nos dava mais 20 de, pô, maluco, o MDT que tá ali, o maluco não, o cachorro, vai dar bosta, mas não vou conseguir avançar. Nos dava mais 20 de medicina? Então, eu vou no local coletar um, que vai nos dar mais um de inteligência, chegaremos no máximo, que é 10 aí, sabia que ia dar bosta. E aí, toda vez que nós subirmos de nível, nós vamos ter 20, para as habilidades secundárias, né, eu acho que vale a pena fazer isso. Talvez não tenha ficado claro, mas com o tempo vocês vão entender, compensa mais, na minha opinião, é claro, maximizar então a inteligência, e, naquele caso, aquele perk para ganhar mais XP, porque isso vai nos possibilitar, principalmente a longo prazo, um desenvolvimento melhor do personagem. Não digo que vai facilitar, mas nós vamos conseguir desenvolver um personagem, porque nós teremos mais pontos. Vocês vão ver, com o tempo vocês vão entender exatamente o que eu quero. Ah, Henrique, mas eu pensei que você estaria totalmente perdido aí, porque seria em primeiras impressões. É em primeiras impressões, por exemplo, esse local. Não sei onde é, é o objetivo aqui, é. Mas o que nós poderíamos fazer, o que acontece, não sei. Então é legal primeiras impressões, porque me facilita a vida. Esse cara tá falando? Você tá morrendo? Eu tenho água pra te dar, meu amigo, foi mal. Ninguém tem água aqui, na verdade, eu acho que eu coletei três, não teve negócio desse? Mas eu não sei como é que funciona. Eu acho que se eu entrego a água pra ele, por exemplo, o karma sobe, mas como eu disse, eu não tô me importando muito com o karma. Eu acho que eu vou até salvar o game por aqui, porque o nosso objetivo, na verdade, o meu objetivo, então, é irmos ao extremo sul. Todavia até o sul, passando por Megaton, que deve ser essa cidade aqui. E aí, quando nós chegarmos no sul, nós vamos nos deslocar à esquerda do nosso personagem. Porque eu sempre me confundo com a porra de West, East. Então, ainda mais em inglês e em português, tanto faz, foda-se, tem um bosta ali atrás. Então, à esquerda do nosso personagem, toda... Ih, mano, não tem como, cara. Ainda bem que eu salvei, mas eu acho que vai da bosta. Repare a velocidade daquilo ali, seja lá o que for. Olha a velocidade que essa bosta tá chegando. É o rato topeira. Enquanto eu tiro de HP dessa bosta. Vai dar a fugir. Tem algumas outras coisas ali em cima que estão... Pera aí, meu amigo. Por que que eles são tão raivosos? Eu não fiz nada pra eles, pô. E aí? Não, 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 mano. A vaga... A vaga. A vaga tem duas cabeças. Agora nós temos três pontinhos hostis. Eu tô ouvindo o barulho. Maná, o rato deve tá vindo guindando. Exatamente o que aconteceu. Não dá nem tempo de você ter reação. Que bagulho foda, né? E agora eles vão brigar entre si. Entendi. Eu não posso deixar de agradecer também as dicas aí do pessoal. Galera, certeza que vai ajudar. Então, muito obrigado quem já deu alguma dica. E continue dando. Eu ia falar assim, é meio estranho. Continue, continue dando aí. Não. Vocês vão ajudar pra caramba. Então, eu não sei exatamente como que eu vou fazer a edição. Então, eu acho que ao irmos a um local inédito... Pô, pessoal, aquela cidade ali, eu nunca fui pra lá. Tem fast travel? Não tem fast travel? Vamos pra lá. Pô, teve inimigo? Qualquer coisa assim. Então, como é uma coisa inédita, eu mostro pra vocês. Eu não sei que fique maçante, por exemplo. Essa parte aqui não, porque eu tô comentando pra vocês o que eu pretendo fazer. Mas se ficar maçante... Pô, viajei aqui 700... Isso. Não me foque, não. Briguei entre si. 700 quilômetros. Eu tô chutando um número qualquer. Pô, tá lotado de maluco ali. Ele tá tirado em mim, meu Deus. Melhor eu ir embora. Aí não aconteceu nada, não falei nada útil. Então, eu corto. Mas eu vou sempre tentar fazer com que as partes inéditas, né? As viagens aos locais inéditos. Eu vou fazer com que eu... Na hora de editar, eu me lembre de deixar. Que aí vocês podem descobrir junto comigo. A graça das primeiras impressões são essas, né? Teu telefone tocando de fundo. Não adianta eu falar que eu tô gravando. O pessoal tem o ouvido no cu. O que que ele tá fazendo? Não tá fazendo nada. Faz de conta que eu sou louco. Tô falando sozinho no quarto. Vocês ouviram com ruído de fundo. É isso. A culpa não é minha. Então, tem dois inimigos aqui, mano. Não tem como eu avançar como eu queria. Porra, ele me acertou. Da onde? Eu nem vi. Isso aí não. Tô começando a achar que não ter colocado ponto nenhum em resistência. Se liga, mano. O maluco tava mordendo no alto. Não foi muito correto, não. Por que que você não morre? Faz favor. Ah, morridinha. Morreu. Nem acredito. Interessante que a mecânica, né? A física do jogo. Quando, seja lá o que for, morre. Tem de aparecer que não tem mais gravidade. Vai pra lá na puta que pariu. Eu me lembro que, dependendo do inimigo. Tem que esperar a carreta passar. Dependendo do inimigo, se ele tá carregando uma arma ou algo assim. Vai para longe, cara. Às vezes você... Pô, o maluco tá com uma sniper. Puta sacrifício pra conseguir matar aquela porra. Quando consegue, você não encontra a arma depois. Porque a arma não tá no corpo. É um bagulho meio jegue. Mas acontece. Bom, eu tive que voltar desde aquela parte lá que eu salvei. Eu vim por cima. Mas... Não nem por cima. Mas a direita aqui, subindo a colina. Acho que foi até por aqui que deu merda, né? Então, por exemplo. Aquela parte lá fica até interessante. Vocês viram que não dá tempo de reação. Não dá tempo de comentar. Pô, mas e o que que tá acontecendo ali? Da onde que vem a bosta? Pô, vai ter radiação aqui. Então, o intuito é mostrar esse tipo de coisa. Em relação aos loots. Se você não sabe o que é loot, é ficar vasculhando os locais. Pô, vou procurar aqui o local gigante. Tem muito item. Às vezes você vai carregar mais peso do que você pode. Então, eu corto. Porque eu só iria mostrar, sei lá, indo e voltando. Coletando item e depositando. Então, não tem por que ficar mostrando a mesma coisa. Aproveitei pra checar a gravação. O vídeo. É só pra ver se o vídeo tá sincronizado com o áudio. Enfim. Algumas coisas que eu tenho que me preocupar. Porque eu não sei explicar pra vocês o que acontece. Já que eu tô falando da qualidade. No vídeo anterior, inclusive, acho que eu falei. Então, só pra lembrar vocês. Não é problema no YouTube. Não é problema com o meu processo de gravação. O jogo tem algumas travadas. Algumas engasgadas. É um carrinho de bebê? É um carrinho de bebê. Então, na hora que você estiver assistindo aí. Pô, tava dando umas travadas do caralho. Qual é o problema, mano? É aqui? É aí? O jogo não tá rodando? O jogo tá rodando no máximo, do máximo. É lógico. Eu ativei o V5. Mas não tô tendo problema com o desempenho. Pô, tem algum bagulho explodindo ali. E o maluco correu. Então, deve tá com medo. Até bom eu evitar. Se eu tô morrendo pros mais bostas. Imagina pro maluco tá explodindo outro ali. Pô, só lugar amigável que eu me enfio, velho. Tá maluco? Eu vou ter que fazer a volta. Eu ia em linha reta, então eu vou perder um tempinho, mas não posso me dar o luxo de passar por ali. O maluco só peca uma granada na cabeça do Papa Rabos e ele não vai papar mais nada. Eles estão ligados, né? Então, esses stunters, essas travadinhas que acontecem constantemente, é do jogo. Inclusive, tem alguns mods. Cachorro, mas parece ser neutro. Então, o Raider não. Bom, teve gente que comentou que tem um cachorro que é importante pra mim no começo. Será que é esse? Eu podia até me aproximar ali. Vocês viram que o meu dano talvez daria até pra matar, mas é muito arriscado. Quem tava explodindo, eu nem vi. O que o cara tá usando pra explodir? Talvez um local meio... Talvez não. Eu não tô seguindo a linha do game. O objetivo seria ir pra Megaton. Eu tô indo pra um local já mais afastado. Então, eu acho que é normal eu encontrar com um inimigo mais poderoso. Então, é melhor eu evitar. Inclusive, a dica era... Evita confronto pra não subir de nível. Aí você vai coletar o boneco. Vai maximizar a inteligência. Então, toda vez que você subir de nível, você já vai estar coletando 20. Então, é o que você quer. Então, maximiza isso. Evita os confrontos. E faz desse jeito aí que é exatamente o que vocês estão vendo. Então, pessoal. Os stenters são do games. Dos games. É do game. Então, a culpa não é minha. A culpa não é tua. Não é teu computador aí. É só pra avisar mesmo. E... Mano, vocês não estão ligados à quantidade de bagulho. Pô, aqui eu acho que a pessoa é neutra. Descobrimos uma cidade. Então, aqui eu acho que eu já posso meter um fast travel. Isso vai ajudar pra caralho. Quantidade de processo de gravação. Programa de gravação diferente. Pra ver se mudava. Mas é do game. Não tem o que fazer. Sem gravar, já tá travando. Gravando, então, vai gravar com as travadas. Não tem muito o que fazer. Bom. Tive que cortar pra direita. Porque vocês viram lá que tá muito tranquilo. Se bem que já tem inimigo aqui do lado. Mano, não vou falar pra vocês que eu esperava ser um bagulho tranquilo. Não, vai ser tranquilão daqui e lá. Mas tá ficando um negócio meio cabuloso. Deveria ter investido um pouco mais em força. Não, eu acho que eu não vou me arrepender. Mas no comecinho, eu acho que nós vamos pastar. Eu vou pastar um pouco. É um raivoso. Perigo. Perigo por quê, mano? Meu Deus. Ah, não. Eu não tinha visto esse. E agora o que eu faço? Não sei se eu entro em confronto. Eu tenho sete balas, pessoal. Até eu decidi. O maluco arrancou tua perna. Entendi. O que eu faço? Vocês estão vendo que eu estou manjando pra caralho aqui do nosso HUD, do nosso menu. Recuperar um pouco da vida, senão eu não vou conseguir nem atirar. Então vamos ver quanto eu tiro. Com quatro tiros. Tem um ataque crítico? Ataque crítico. Bom, acho que porque eu investi muito em sorte. E além disso, eu coloquei bastante ponto, né? Quase cinquenta já estamos no começo. Em armas pequenas, talvez isso seja um diferencial. Eu ainda não tenho muito AP pra atirar duas vezes. Só uma. Melhor que nada. Beleza. Na hora que eu me sinto confiante pra atirar sem usar o VAT. É um VAT. Acabou a bala. Vou usar o chumbinho, então. Pô, o chumbinho deve tirar um. Nem isso. E gasta mais AP também. Mas será que vai... Não vai matar. Olha lá. Consegui matar. Ai, pô, mano. Você está atirando o cachorro, pessoal. Isso me parte o coração, tá bem? Eu sei que é só um jogo. Mas é só pela sobrevivência. Vocês não vão ver eu atacando a porra do cachorro que estava lá de boa. É um cão raivoso que veio tentar arrancar um pedaço do cu do Papa Rabo. Você sabe como é. Está só se defendendo. Tem outro cachorro pra lá. Então, vou salvar e vou tentar avançar um pouquinho mais pra cá. Então, vocês estão vendo, né? Vamos tendo algumas dificuldades. Vai criar um desvio aqui. Criar um desvio ali. Chegaremos ao extremo sul do mapa, até quando não dá pra avançar. E aí, avançaremos pra esquerda. Então, acho que esse vídeo eu vou deixar até um pouquinho mais do que seus 15 minutos. Vamos fazer o seguinte. Vamos até o limite, né? O extremo sul. E aí, de lá, eu encerro. O pessoal está pedindo. Pô, mas está da hora, cara. Aumenta o tempo do vídeo. Pessoal, eu estou gravando isso às 11h. Agora são 11h05. Vou terminar de gravar. Renderizar. Enviar. Pra ele ser liberado daqui uma hora, uma hora e meia. Ontem o vídeo foi liberado meia-noite e meia. Já estou quase no limite, já. Melhor eu ir pra cá. Meto na diagonal, né? Eu acho que, quando eu vi o vídeo de dica sobre isso, né? Eu ia até Rivet City pra conseguir esse ponto. Eu acho que o cara veio só até a saquina aqui dessa espécie de fábrica. E aí, ele avançou em linha reta a partir daqui. É que eu não vi depois. Eu só li a descrição. Eu acho que eu vou avançar desse ponto. Não é bem o extremo sul, mas deve ser o suficiente. Vocês viram que tinha um inimigo ali do lado. Descobrimos uma fábrica de nuke-cola. Ah, tá de putaria comigo, cara. Não, 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 não. Olha quanto eu tenho de vida. Podia usar o Steam Pack, podia, mas eu não estou afim. Que porra é essa? Não acredito, eu tenho ajuda. Eu posso até atirar pra ganhar XP, né? Seja lá o que for por mim, ajudando. Beleza, atirei na pedra. O tirinho. Será que eu ganho? Não ganho. O que fez isso? Agradeço, ajuda? Agradeço. Mas o que atirou ali, eu não sei. Não está atirando de mim, então deve ser amigo. Tá bom, valeu, cara. Tentei ainda pegar a XPzinha, mas eu já li que você precisa infligir... Opa, tem um maluco ali. Infligir a maior parte do dano, né? Porque você pode ter um companion, um companheiro, pra carregar seus itens, um negócio assim. E pra te ajudar, e pra você não ser tão focado pelos inimigos, né? Parece que o companion, a pessoa que você escolhe, eu acho que não tem só pessoa, tem animal também. Eu tenho que ver isso daí direito. Ela é focada antes pelos inimigos. Então os inimigos, eles vêm pra cima daquele... Com o companion, então você foge, você se posiciona, ataca, tenta ser furtivo. Não sei como que você faz exatamente. Eu tô muito perdido nesse mapa. Eu acho que eu tô indo na linha certa aqui. Não, não, não. Quase que eu viajei pra... Pro local onde eu tava. River Boat Landing. Será que é ali? Pois nós vamos descobrir no próximo vídeo. Eu acho que eu ia falar da XP e não terminei. Então, por exemplo. O companion, né? Essa pessoa, ele também ataca os seus inimigos. Então, se você não conferir... Ou a maior parte do dano tem o número correto. Nem XP você ganha. Então tem que ser uma coisa bem pensada, né? Ah, o cara vai ser focado, ele vai atacar também. Então, eu acho que não adianta você só dar o último tiro. Eu acho que a maior parte do dano tem que ser você pra ganhar a XP. Então, são diversos detalhezinhos, né? Que se você não se ligar, você acaba perdendo. Pô, teve um puta de um confronto. Era até pra você subir de nível. Mas como você deu mole, acabou que você não ganhou o que deveria ganhar. Então, são os detalhes, né? Tem muita gente dando dica. Então, continuem dando as dicas aí. O que aconteceu? Ué? Ah, tá. Aqui é o extremo do mapa, como eu havia dito. Então, acho que até ficou um pouquinho maior do que seus 15 minutos. A pegada é mais ou menos essa, pessoal. Vamos conseguir o boneco. E depois nós vamos atrás do objetivo. Que deve ser em Megaton. Explorar Megaton. Não tô ligando muito pro Karma. E, galera, vai ser... Mano, vai ter vídeo, cara. Vai ter muito vídeo de Fallout. Conto com o feedback de vocês. Já, já, até a continuação. Um abraço. Um ótimo fim de semana.